Nesse vídeo eu vou dar sete dicas de como fazer uma declaração do artista e por que ela é tão importante para quem quer se destacar no sistema da arte. Mas afinal, o que é uma declaração de artista? A declaração do artista é um documento que descreve brevemente a obra e o estilo de um artista. É como uma descrição do trabalho de um artista para quando ele não estiver presente para responder as perguntas. Ele serve como um guia na experiência com o trabalho. É claro que toda arte tem um elemento subjetivo e cada pessoa pode olhar para uma obra de uma forma diferente. Mas muitas vezes o público pode interpretar erroneamente a mensagem de um artista ou nem mesmo entender a mensagem da obra. Dentro de um sistema de arte bem estruturado, os críticos e curadores se preocupam com a narrativa por trás da obra e quem é o artista por trás dela também. Essas narrativas ajudam a enriquecer o trabalho e a imagem do artista como um profissional. Então, por onde começar? Um bom começo é fazer algumas perguntas para si mesmo, como O que eu estou tentando expressar? O que influencia e motiva a minha arte? Como a minha técnica, estilo e materiais se relacionam com o conteúdo da minha obra? Qual é o meu público e como eu quero atingir ele? Olha, eu fiz essas perguntas para mim mesmo e não soube responder de imediato, mas elas me ajudaram a prestar atenção em mais coisas. Então, escreva sempre que você puder sobre o processo de produção do seu trabalho e se obrigue a criar um diário com as atividades e inspirações. 2. Escreva na primeira pessoa e com voz ativa. O texto precisa ver de você e refletir sobre o seu trabalho. A voz ativa mantém o seu trabalho presente. E isso é muito importante para que as pessoas vejam a sua obra como algo sempre atual. Agora que você vai começar a escrever, 3. Seja objetivo. O texto deve ser claro e direto ao ponto. É bom evitar palavras que indiquem incerteza, como eu espero ou eu estou tentando. Diga apenas o que você faz. Essa declaração serve como um guia para situar o seu público e não para confundir ele. Então, 4. Use uma formatação simples, sem layouts e fontes extravagantes que desviam a atenção do seu trabalho. O seu trabalho precisa de destaque e não um texto rococó. Agora que você está no caminho certo, 5. Seja honesto. Não precisa inventar coisas só para chamar a atenção das pessoas. Todo trabalho tem um nicho e nem todo mundo vai gostar das suas ideias. Isto é normal. Uma mensagem genuína vai se conectar com o seu público que gosta da sua arte do jeito que ela é. Depois de escrever, 6. Peça um feedback antes de publicar. Mostre para pelo menos 3 pessoas a sua declaração. Isso ajuda a identificar possíveis erros no seu texto e avaliar coisas de uma forma muito mais objetiva. Veja se o seu texto está preciso, descritivo, atraente e realmente representa você. Depois disso, 7. Crie diferentes versões para diferentes situações. A declaração do artista é como uma carta de apresentação. Dessa forma, é bom ajustar ela para o seu público-alvo. Em alguns casos, seu texto vai precisar ser mais curto, mais longo, mais formal, menos formal ou até mesmo falar de diferentes aspectos do seu trabalho. Você pode precisar apresentar a sua declaração em diferentes situações. Por exemplo, para o dono de uma galeria ou curador que precisa de mais detalhes, um edital de uma exposição, ao se candidatar a uma bolsa ou financiamento ou mesmo para compradores em potencial. Além disso, escrever um documento é uma ótima forma de você esclarecer as suas ideias sobre o seu trabalho. Uma declaração de artista e um site bem feito precisam andar de mãos dadas. São eles que vão te ajudar na formação da sua credibilidade e legitimidade. Se você tem acompanhado os meus vídeos e acha que tem uma amiga ou amigo que gostem dos assuntos que eu venho desenvolvendo, por favor, compartilhe com eles. Você nos ajuda e também ajuda essas pessoas a entenderem melhor o sistema da arte. Muito obrigado e até a próxima! Obrigado!